Fala pessoal do canal Aventuras Biológicas! Hoje eu vou começar o vídeo de uma forma diferente. Vamos direto para a aula sem perder tempo. Vamos falar hoje sobre o sistema BO e fator RH dos grupos sanguíneos. E vamos fazer muitos exercícios, porque sem exercício não dá para entender essa matéria. Então, rapidamente, vamos relembrar algumas informações sobre o nosso sangue. Ele é composto, ele é formado por quatro compostos. O plasma, que é a parte líquida do sangue, responsável pelo transporte de hormônios e nutrientes. Nós temos as plaquetas, que são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea, que através de uma proteína formada no plasma sanguíneo, chamada de fibrina, deixa o sangue mais grosso e ajuda a parar uma hemorragia. Claro que, dependendo do local, isso pode acontecer. Nós temos os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. São as células responsáveis pela defesa do nosso organismo contra microinvasores, como, por exemplo, vírus e bactérias. E nós temos as hemácias. Muita atenção agora nas hemácias. Também chamadas de glóbulos vermelhos, são as células do nosso sangue e possuem uma proteína importantíssima, chamada de hemoglobina, que nada mais, nada menos, ela é responsável por absorver e transportar esse oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Além disso, essa proteína é rica em ferro, o que dá a coloração vermelha do nosso sangue. Só que a importância das hemácias não termina por aqui. Outra função importante é que, nas membranas das hemácias, nós podemos encontrar determinados tipos de proteína, como as proteínas A e a proteína B. E olha que interessante, o tipo sanguíneo da pessoa será determinado justamente pela presença ou ausência dessas proteínas. Vamos entender aqui. Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o tipo sanguíneo A. Por que ele é A? Porque, como a gente já viu, na membrana das hemácias, nós vamos ter a proteína tipo A. Então, se na membrana nós temos a proteína tipo A, o sangue da pessoa será A. Lembrando, essa proteína também pode ser chamada de antígeno ou aglutinogênio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos continuar. O sangue tipo B, por quê? Porque na membrana das hemácias, nós temos a proteína tipo B. No sangue tipo AB, na membrana existem as duas proteínas, proteína A e B. Por isso que o sangue da pessoa é AB. E no sangue tipo O? No sangue tipo O, na membrana das hemácias, não existem essas proteínas. Então, sem essas proteínas, o tipo sanguíneo será O. Você já ouviu falar em aglutinação sanguínea? Numa transfusão de sangue, ou quando tipos sanguíneos são compatíveis ou não, isso tem que ter uma tensão enorme. Quando não há uma compatibilidade sanguínea, esse processo de aglutinação é muito perigoso, porque é uma reação entre o antígeno, que é a proteína, e o anticorpo, que é um sangue desconhecido que entra no nosso organismo. Então, isso gera uma coagulação, o sangue fica mais grosso, e isso pode entupir alguns vasos sanguíneos. Então, é muito importante saber dessa compatibilidade sanguínea. Então, preste atenção. Já vimos que essas proteínas estão localizadas nas membranas das hemácias. No plasma sanguíneo, nós temos os anticorpos, ou a glutinina, que é o que vai reconhecer a proteína que está chegando. Então, vamos lá. Se eu tenho um tipo sanguíneo A, é porque eu tenho a proteína A. Então, qual será o meu anticorpo? Anti-B. Porque se eu receber um sangue tipo B, é incompatível com a minha proteína A. Então, isso vai aglutinar. No caso do sangue tipo B, a proteína sendo B, o meu anticorpo será o quê? Anti-A. Eu não posso receber o sangue tipo A se o meu sangue for tipo B. Agora, olha que legal. Se o meu sangue for AB, é porque eu tenho as duas proteínas. Então, não pode existir, não podem existir anticorpos no plasma sanguíneo do tipo AB. Senão, eu não vou poder receber sangue nenhum. Então, o tipo AB não possui anticorpos. Então, eu posso receber de qualquer tipo sanguíneo. E o sangue tipo O tem que ter uma tensão gigante, porque como ele não tem essas proteínas, ele não pode receber um tipo sanguíneo que contém essas proteínas. Então, ele é anti-A e anti-B. Ou seja, ele não pode receber de A e não pode receber de B. Eu vou mostrar daqui a pouco uma gravura, uma ilustração informando isso. Um detalhe, estamos falando apenas do sistema ABO, dos tipos sanguíneos, das letras. Daqui a pouco, nós vamos acrescentar o fator RH a essa transfusão. Aí, a gente vai ter o positivo e o negativo, que também têm as suas particularidades. Por enquanto, são só as letras. Então, vamos entender essa parte de transfusão sanguínea. Pega um papel, ou depois faz isso, e você vai escrever as seguintes letras. O, A, B e AB. Nada mais são do que os nossos tipos sanguíneos. Então, muita atenção. Respeitando as proteínas ou as ausências dela, o sangue tipo O, como não tem essa proteína, só pode receber de O. O sangue tipo A, já que tem a proteína A, pode receber do tipo A e do tipo O. Já que ele não tem proteínas, ele pode doar para quem tem. O sangue tipo B, pode receber sangue do tipo B, dele mesmo, e também do sangue tipo O. Legal? Agora, o sangue tipo AB, como tem as duas proteínas, ele pode receber de todo mundo. Dele mesmo, pode receber de O, pode receber de A e pode receber de B. Nessa classificação aqui, nós temos duas informações importantes. Como o tipo O pode doar para todos os outros tipos sanguíneos, nós classificamos o sangue tipo O como doador universal. Ele pode doar para todo mundo. E o sangue tipo AB, como recebe de todo mundo, ele é o receptor universal. Lembrando que não temos o fator RH, são apenas as letras. Ok? Tenho outro gráfico aqui, para depois, se você quiser pausar e copiar, fica mais fácil. Ok? Então, olha só, vamos agora acrescentar os genótipos. Lembra dos genótipos? Homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto? Se você não sabe ou tem dúvida no que são genótipos, eu vou deixar aqui em cima uma aula que eu já tenho sobre isso, para você assistir. Porque senão você não vai conseguir entender. Você vai lá, dá uma assistida nessa aula, depois volta aqui a partir desse momento. Senão vai boiar aí no que eu vou falar. Tranquilo? Mas se você já sabe disso, beleza, vamos continuar. Quem é tipo sanguíneo A, tem os genótipos homozigoto dominante, isão A, isão A. E o genótipo para heterozigoto, isão A, isinho. Quem é tipo B, será isão B, isão B, ou isão B, isinho. O tipo AB será isão A, isão B. E o tipo O será sempre recessivo, isinho, isinho. Vamos colocar isso aqui em prática. Vamos fazer o nosso primeiro exercício de sistema BO. cruzando-se uma mulher tipo A, tipo A, heterozigoto, com um homem tipo O. Qual a probabilidade de nascer um filho tipo O? Então, vamos lá. Mulher tipo A, heterozigoto. Nós já sabemos que heterozigoto para o tipo A é isão A, isinho. Que eu vou cruzar com o sangue tipo O, que será isinho, isinho. Lembra do quadro de Panetti? Mais uma vez, se não sabe fazer isso, se tem dúvida em resolver e confeccionar um quadro de Panetti, também vou deixar aqui um link para você ir direto para essa aula, para você aprender a fazer isso aqui. e depois volta para não se embolar. Se você já sabe, vamos continuar. Montando o quadro de Panetti, vamos pegar esse primeiro genótipo aqui e vamos separar. Isão A, isinho. E esse segundo genótipo, que é do homem, colocar aqui, isinho, isinho. Fazendo o cruzamento, aqui nós teremos isão A, isinho e aqui nós teremos isão A, isinho. Embaixo, isinho com isinho, também isinho com isinho. Qual a probabilidade? Respeitando que cada gene desse, cada formação dessa, equivale a 25%, nós temos um total de 50%. Da onde você viu isso, professor? Aqui, 25% daqui e 25% daqui. Eu tenho 50%. Se quiserem colocar em fração, nós teríamos 2 quartos, que simplificando dá 1 meio. Então, essa é a probabilidade para filhos do tipo O, para esse casal. Vamos fazer mais um? Aqui. E se a mãe fosse pura, homozigoto? Então, vamos lá. Puro, homozigoto, para tipo sanguíneo A, é isão A, isão A, que vai cruzar com o mesmo tipo sanguíneo O, isinho, isinho. Preparando o quadro de Panetti, isão A, isão A, com isinho, isinho. Fazendo os cruzamentos, isão A, isinho, isão A, isinho, isão A, isinho, e também isão A, isinho. Existe alguma probabilidade aqui de nascer um filho, um indivíduo tipo O? Não, porque sempre vai ter um alelo dominante. Então, esse dominante não vai permitir que o sangue tipo O, nesse caso aqui, seja ativado. Então, 0% para indivíduos do sangue tipo O. Legal? Agora, vamos incluir o fator RH nesses cruzamentos. Muita atenção agora. Primeiro, vamos entender o seguinte. Lembra dos genótipos para o sistema ABO? Agora, vamos acrescentar o fator RH. O fator RH é uma proteína, antígeno ou aglutinogênio, presente ou ausente nas hemácias. Se essa proteína estiver presente, o indivíduo será positivo. Se o indivíduo não tiver essa proteína, ele será negativo. negativo. E os genótipos para o fator RH são a letra R. Dominante, positivo, será R, R, para homozigoto dominante, ou R, 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 para heterozigoto. E, para RH negativo, o negativo é recessivo. Então, R, R. Cuidado, sistema ABO, a letra I, fator RH, a letra R. Então, a gente vai ter que juntar todo mundo. Beleza? Tranquilidade. Então, olha só. O fator RH positivo, ele pode receber de positivo e de negativo. Já o fator RH negativo, só pode receber de negativo. E existe uma doença que é a eritoblastose fetal. Isso cai bastante em vestibular, em Enem, que é a incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê que está sendo gerado. Olha só. Se a mãe for negativa e receber uma transfusão, um tipo sanguíneo positivo, o primeiro contato, já que o negativo não pode receber do positivo, se isso acontecer pela primeira vez, o corpo da mulher vai entender isso como um corpo estranho. Então, vai aparecer, vai ser criado no sistema imunológico, anticorpos de defesa. Então, no primeiro contato, existe a produção de anticorpos. Se houver esse contato por uma segunda vez, e a mulher já estiver grávida ou ficar grávida, as chances das hemácias do segundo filho serem destruídas, caso o filho seja positivo, e isso vai dar um problema muito sério, podendo causar a morte da criança. Então, eritoblastose fetal é uma doença causada pela incompatibilidade sanguínea entre a mulher, se ela for negativa, e o filho, se for positivo. Existe um tratamento que se faz antes da gravidez para poder que isso não acontecer, mas as mulheres têm que ficar atentas a isso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer um primeiro exercício aqui, facinho, moleza, sobre transfusão sanguínea. Lembrando que agora a gente tem o fator RH com o sistema BO. Para dar uma cola aqui bonita, para a gente poder fazer legal, vou colocar aqui a parte das transfusões, das compatibilidades do sistema BO e do fator RH. Vamos ao exercício. Um banco de sangue possui 10 litros para A negativo, 10 litros para A positivo, 10 litros para O negativo, 10 litros para O positivo e 10 litros para AB positivo. Primeira letra A aqui. Quantos litros disponíveis para uma pessoa O negativo? Se fosse apenas O, O só recebe dele mesmo. Então, eu tenho aqui 20 litros de O. Só que, olha como o fator RH é importante. Ele é O negativo. Negativo só recebe dele mesmo. Então, O só pode receber de O e negativo só de negativo. Então, quantos litros disponíveis eu tenho para O negativo? Aqui o O negativo. Apenas 10. Então, eu tenho 10 litros para O negativo. E se a pessoa for A, pode receber de A e de O. Só que ele é negativo. Negativo é só de negativo. Então, vamos lá. A recebe de quem? Está aqui. A e O. Eu tenho A, A, O e O. 40 litros. Mas, como ele é negativo, eu só posso pegar de A e O que for negativo. Então, eu tenho aqui 10 litros aqui e 10 litros aqui. Então, quantos litros disponíveis para A negativo? Apenas 20. E se for A positivo? Opa, já deu uma melhorada. Porque positivo pode receber tanto de positivo quanto de negativo. E o A, a gente já sabe que recebe de A e de O. Então, A e O. Pode receber de AB? Não, nunca, jamais. Porque o sangue tipo AB tem a proteína A e AB. Então, se a proteína B entrar em contato com a proteína A, vai dar coagulação sanguínea. Não pode. Então, A só pode receber de A e O. Então, A e O sendo positivos, eu posso receber de todo mundo. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40 litros para o A positivo. E o AB positivo? AB recebe de quem? De todo mundo. E ele ainda é positivo. Nossa, pode receber de todo mundo mesmo. Então, eu posso receber 10 litros aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, o AB positivo recebe de todo mundo. Então, no banco de sangue aqui, eu tenho 50 litros disponíveis para ele. E agora, uma pessoa que é B negativo. B só recebe de quem? De B e de O. Negativo só dele mesmo. Então, vamos ver onde é que está aqui B e O. Eu tenho tipo B? Não, só tenho tipo O. E ele é negativo? Eu só tenho essa possibilidade aqui. 10 litros de O negativo. Então, eu tenho aqui 10 litros disponíveis. Beleza? Entendemos isso? Agora, vamos levar todo esse conhecimento para os eredrogramas. Vamos fazer aqui uns dois ou três exercícios. Nossa, é isso tudo? Pois é. Quanto mais exercícios você fizer, mais você vai aprender. Muita atenção. Vou fazer bem devagar. Qual a probabilidade do casal 5 e 6, está aqui o homem 5, está aqui a mulher 6, de terem uma criança doadora universal? O que é uma criança doadora universal? Quem é a doadora universal? Isso será o O. O O doa para todo mundo. Mas é um O positivo ou é um O negativo que doa para todo mundo? Para ser doador universal, ele tem que ser negativo, porque negativo doa para negativo e também para positivo. Então, um doador universal será um O negativo. Está bom? Então, vamos lá. Então, eu preciso saber os genótipos do número 5 e do número 6. Mas, para isso, nós temos que saber de onde vieram essas características. Então, vamos lá. Um por um, bem devagar. O sangue tipo AB positivo, para o sangue tipo AB, eu tenho os genótipos isão A e isão B para as letras. E para o fator RH positivo, ele pode ser Rzão, Rzão, porque o positivo é dominante, ou Rzão, Rzinho. Então, ele será isão A e isão B, Rzão, Rzão, ou isão A e isão B, Rzinho, Rzinho. Só que eu não preciso saber disso aqui agora. Eu preciso saber o que ele vai doar para o número 5, que é o seu filho. E a esposa do número 1, ela é O negativo. Isso é fácil. O é isinho, isinho, e fator RH negativo é Rzinho, Rzinho. O pai aqui da outra família também é O negativo, isinho, isinho, Rzinho, Rzinho. E a mãe da outra família também será isão A e isão B, para o tipo sanguíneo AB, e o fator positivo, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Então, essas são as possibilidades dos genótipos dos pais 1 e 2 e dos pais 3 e 4. Agora, vamos saber o que os pais vão doar especificamente para cada filho. Então, vamos prestar atenção. Sangue tipo B. Quais os genótipos possíveis? E, por o B, ele pode ser isão B e isão B, que é o homozigoto dominante, ou isão B e isinho. Que é o heterozigoto. Então, vamos fazer primeiro, vamos saber primeiro se ele vai ser isão B e isão B, ou isão B e isinho. O pai é isão A e isão B. O pai, então, o B daqui, veio do pai. A mãe só pode doar o quê? Isinho. Então, não tem como esse rapaz aqui ser isão B e isão B, porque a mãe jamais vai doar o alelo isão B. Então, ele será heterozigoto para o sistema B. Isão B veio do pai e o isinho veio da mãe. Beleza. Agora, vamos descobrir o fator RH. Se será Rzão, Rzão, ou se será Rzinho, Rzinho. O pai pode doar Rzão, mas também pode doar Rzinho. Mas, como ele é positivo, ele, obrigatoriamente, esse filho aqui, precisa ter o alelo dominante Rzão. Então, o Rzão vai vir de quem? Do pai. A mãe pode doar Rzão? Não pode, porque ela é fator RH negativo. Ela só tem Rzinho para doar. Então, esse positivo aqui será heterozigoto. Então, o genótipo desse filho B positivo será isão B, isinho, Rzão, Rzinho. Tranquilo? Agora, está aqui, isão B, isinho, Rzão, Rzinho. Esse é o genótipo para o indivíduo número 5. Agora, vamos para a filha do outro casal, que é a esposa do rapaz do número 5. Essa linda menina aqui, ela tem o tipo sanguíneo A negativo. Possibilidades para o tipo A, isão A, isão A, ou isão A, isinho. Vamos resolver logo isso aqui? Esse isão A veio da onde? Da mãe, que ela é isão A, isão B, o isão A veio para cá. E o outro alelo, será dominante ou será recessivo? Da onde veio o outro? Do pai. O pai só pode doar isinho, porque o pai é recessivo. Então, esta bela menina será o quê? Isão A, isinho. Isão A veio da mãe, isinho veio do papai. E para o fator RH, A é negativo, moleza, Rzinho, Rzinho. Qual será o genótipo desta menina? Será isão A, isinho, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Agora, para tudo que você estiver fazendo e preste muita atenção. Até resolver isso, é fácil, moleza. Agora, vem o grande detalhe do exercício. Vamos lá. Peguei, deixa eu voltar aqui. Vou pegar o genótipo do B positivo e vou pegar o genótipo do A negativo, que são o casal. E eu vou cruzar esses dois. Isão B, isinho, Rzão, Rzinho, com Isão A, isinho, Rzinho, Rzinho. Num passe de mágica, pum, estamos aqui. Isão B, isinho, Rzão, Rzinho, que vai cruzar com Isão A, isinho, Rzinho, Rzinho. Como é que a gente faz isso, professor? Meu Deus, não sei. Moleza. Temos o genótipo do menino e o genótipo da menina. Nós precisamos, antes de fazer o quadro de Panetti, mostrar aqui, destrinchar todas as possibilidades desse cruzamento. Se não fizer isso, pode ficar complicado. Então, vamos aprender a fazer isso, que é a parte mais importante. Se errar aqui, já era. Você pode ter feito aquilo lá, tudo certo, mas aqui, se errou, já era. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar o primeiro alelo da letra do B e vamos juntar com o primeiro alelo do fator RH. Então, nós vamos ter Isão B, Rzão. Está aqui. Formamos o primeiro gene. Depois, nós vamos pegar este primeiro alelo e cruzar e juntar com o segundo alelo do fator RH. Isão B, Rzão. Está aqui. Agora, eu vou pegar este alelo aqui do sistema BO, que é o Isinho, e vou juntar com o primeiro alelo do fator RH, que vai ficar Isinho, Rzão. Mas eu aprendi que no quadro de Panetti, primeiro coloca o dominante e depois o recessivo. e você está corretíssimo. Só que ainda não estamos fazendo o quadro de Panetti. Estamos apenas destrinchando, resolvendo as possibilidades disso aqui. Então, nós podemos deixar neste momento o recessivo na frente. Tá? E para finalizar, a gente vai pegar o recessivo daqui e vai juntar com o segundo alelo do fator RH. Nós teremos... Moleza? Agora, vamos fazer isso da menina. Vamos pegar o primeiro alelo deste gene e juntar com o primeiro alelo deste gene. Nós temos o quê? Isão ARzinho. Repare, se eu pegar o primeiro e juntar com o segundo do outro gene, vai ser a mesma coisa. Então, não precisa colocar de novo. Vamos simplificar a nossa operação. E pegando agora o segundo alelo do primeiro gene, do ABO, nós temos o Izinho. E vamos juntar com o primeiro do fator RH. Izinho, Rzinho. Tá aqui. E, mais uma vez, se eu fizer de novo, ele vai se repetir. Não precisa. Tá? Então, destrinchamos aqui e destrinchamos aqui. Como vamos fazer isso? Para o nosso querido quadro de Punnett. Reparem, aqui eu tenho quatro possibilidades e aqui eu tenho duas. essas quatro possibilidades poderiam estar aqui e essas duas poderiam estar aqui. Então, isso não faz diferença. Tá? Você tem que escolher como você vai fazer isso. Pegando as quatro possibilidades de cima, eu vou pegar esse gene e colocar aqui. Vou pegar Izão BR, Izinho, colocar aqui. Izinho, Rzão, colocar aqui. Izinho, Rzinho, colocar aqui. E da menina, eu vou colocar aqui. Izão, Rzinho, Izão, ARzinho, com Izinho, Rzinho. Agora, muita atenção também. Nós vamos juntar sistema ABO com sistema ABO, os alelos do sistema ABO com o alelo do sistema ABO e depois vamos juntar os alelos do fator RH com o alelo do fator RH. Lembrando sempre da dominância. A dominância agora no quadro de Punnett fica na frente. Izão A, Rzinho, com o Izão B, Rzão. Como é que fica? Izão A, Izão B, Rzão, Rzinho. Este é o primeiro grupo formado. Depois aqui, Izão A, Rzinho, com o Izão B, Rzinho. Nós teremos quem? Izão A, Izão B, Rzinho, Rzinho. Agora aqui, este com este, nós teremos Izão A, Izinho, Rzão, Rzinho. Está aqui. E aqui, nós teremos Izão A, Izinho, com Rzinho, Rzinho. Aqui, temos este genótipo. Vamos para baixo. Izão B, Izinho, Rzão, Rzinho. Aqui, nós temos Izão B, Izinho, Rzinho, Rzinho, Izinho, Izinho, Rzão, Rzinho. Beleza? Estão acompanhando? E aqui, todos os alelos recessivos. Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Vamos entender o que significam essas letras, esses alelos e genótipos. Izão A, Izão B, Rzão, Rzinho, é o tipo sanguíneo, AB positivo. Aqui, nós estamos quem? Vamos lá? Vamos lá? Muito bem. AB negativo. Neste genótipo aqui, Izão A, Izinho, ele é A. Rzão, Rzinho, ele é positivo. Temos o A positivo. Izão A, Izinho, Rzinho, Rzinho, temos o A negativo. Agora aqui, B e positivo. Temos um B positivo. Aqui, nós teremos Izão B, Izinho, B, Rzinho, Rzinho, negativo. B negativo. Aqui, nós teremos Izinho, Izinho é o quê? Você lembra? É O, é recessivo. O O é sempre recessivo. Então, nós teremos O, o quê? Positivo, porque nós temos um fator RH dominante. E esse aqui, O negativo, porque o negativo também é recessivo. Agora sim, qual foi a pergunta do exercício? Qual a probabilidade do casal 5 e 6 terem uma criança doadora universal? Quem é o doador universal? O negativo. Qual a probabilidade? 1 oitavo. Nós temos oito indivíduos, mas apenas um será o doador universal. Então, 1 oitavo. Beleza? Legal? Vamos para mais um aqui. Qual a probabilidade de um filho do casal, também 5 e 6, ter sangue O positivo e A negativo? Reparem no detalhe desse eredrograma aqui. Vou voltar para o eredrograma anterior. Nós poderemos ter eredrogramas assim, onde a letra fica junto com o símbolo, ou nós podemos ter eredrogramas onde haverá uma divisão no meio. É a mesma coisa. Olha que interessante. Nós não temos todas as informações. Só temos algumas. Mas isso, com certeza, será o suficiente para a gente descobrir os alelos, os genótipos do indivíduo 5 e do indivíduo 6. Então, vamos fazer isso? Vamos lá. Tipo sanguíneo AB. Quais os alelos? Isão A, isão B. Beleza? Tipo sanguíneo tipo O. Izinho, izinho. Então, vamos resolver aqui este rapaz A negativo. Se ele é tipo A, ele será isão A, isão A ou isão A, isinho. Como é que a gente vai descobrir? O pai tem o isão A, mas a mãe não tem isão A. Ela é recessiva. Então, o pai vai doar o isão A e a mãe só pode doar o izinho. Então, este tipo sanguíneo A do filho será heterozigoto. Isão A, isinho. O isão A do pai e o izinho da mãe. Legal? Já estamos fazendo direto. E o fator RH negativo? É recessivo. Rzinho, Rzinho. Tá? Vamos para a menina, que é a esposa, namorada, amante. Nós não sabemos, mas vamos considerar que é uma família de princípios. Nós temos uma esposa do rapaz número 5. Então, ela é O positivo. Qual o genótipo para o O? Recessivo. Izinho, izinho. E o fator RH é positivo. Então, ele pode ser, ela pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Como a gente vai saber disso? Caraca, eu não sei nada do pai da menina. Mas da mãe, eu sei que ela é negativa. Acabou. Não preciso saber de mais nada. Esse fator RH negativo da mãe significa que ela é Rzinho, Rzinho. Então, como a mãe só pode doar Rzinho e essa menina aqui, filha dela, é positiva, ela será Rzão, porque é dominante, e Rzinho, porque a mãe só pode doar o Rzinho. Tá bom? Então, agora vamos cruzar. Até aqui foi tranquilo. É aqui que a gente precisa ter atenção. Vamos cruzar o 5 com o 6. Lembrando que pegamos o primeiro alelo das letras do sistema ABO com o primeiro alelo do fator RH. Então, nós temos Izão, A, Rzinho. Se a gente for fazer com o segundo, vai dar a mesma coisa. Então, não precisa. Tá? Vamos agora para o segundo alelo do sistema ABO, que é o Izinho, que vamos juntar com o primeiro do fator RH. Izinho, Rzinho. Tá aqui. Precisa fazer de novo? Não, é igual. Então, já destrinchamos o número 5, as possibilidades. Vamos para o número 6. Izinho, Rzão. Beleza, já estamos fazendo direto. E, Izinho, Rzinho. Lembrando, esse Izinho, Rzão, é esse primeiro aqui. Tá aqui. Vou pegar esses genótipos aqui e coloquei aqui. Tá? Vamos cruzar. Vamos fazer o quadro de panet. Ih, esse está menor. Legal, gostei. Então, vamos colocar aqui. Izão, A, Rzinho, do rapaz, com Izinho, Rzinho. E aqui em cima, vamos colocar a menina. Izinho, Rzão, com Izinho, Rzinho. Tá aqui. Vamos fazer o cruzamento. Izão, A, Izinho, Rzão, Rzinho. Aqui nós teremos Izão, A, Izinho, Rzinho, Rzinho. Aqui embaixo nós teremos Izinho, Izinho, Rzão, Rzinho. Lembrando, dominante na frente. E aqui, Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Tipo sanguíneo do primeiro filho, A positivo. Do segundo, A negativo. Do terceiro, O positivo. E do quarto, O negativo. Qual foi a pergunta? Qual a probabilidade dos filhos do casal 5 e 6 terem filhos com sangue O positivo e A negativo? Qual a probabilidade para o sangue O positivo? O positivo, aonde estamos? Aqui, O positivo. Temos 25% ou um quarto de probabilidade para filhos do sangue O positivo. E sangue A negativo? Nós temos dois aqui, A positivo e A negativo. Eu só quero o A negativo. Então, A negativo está aqui. A negativo. Também 25% ou um quarto. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha resolvido o problema, as dúvidas de vocês. Se gostaram, deixem um like. Isso é muito importante. Clicar em gostei. Ativem o sininho para novos vídeos. Se inscrevam no canal. E no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre síntese proteica. Os processos de replicação, transcrição e tradução de proteínas. Muito importante. Proteína toda hora produzindo. Então, obrigado e até o próximo vídeo.